Eu moro aqui há oito anos em Santos, é uma cidade com muita qualidade de vida e eu, desde que eu vim para Santos, eu deixei o carro de lado para usar bicicleta. Me dá uma felicidade enorme de saber que cada dia eles estão abrindo mais ciclovias, isso quer dizer, Santos é uma cidade que dá para você andar tranquilamente de bicicleta. São 1.950 metros de ciclovia e a obra contempla também diversos outros serviços, como poda de árvore, pavimentação nova, calçadas, rampas, é um conjunto de ações, iluminação também, que vão revitalizar o Canal 5 e o 4 também em breve. Bicicleta te traz qualidade de vida, te traz saúde, te traz alegria, você vê a cidade de uma outra forma e na bike você está feliz com aquela brisa no rosto, cabelo voando. Pero ederim. Obrigado.